Programa Laços da Terra Oferecimento Cicop Credicomai Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Terra E eu tenho uma novidade para vocês Estamos de malas prontas a caminho de Dallas Vamos para o The American, o maior rodeio de um dia do mundo O rodeio que distribui mais de 1 milhão de dólares Estamos junto com a Liga Nacional de Rodeio A liga que o ano passado conseguiu, nas eliminatórias, levar 5 integrantes para participar lá nos Estados Unidos São 5 brasileiros concorrendo a 1 milhão de dólares E nós estivemos vendo o The American Vamos mostrar para vocês o que é esse grande evento que acontece em Dallas a semana que vem The American, apresentado por Polaris Ranger Year after year, the top 10 Cowboy and Cowgirls from around the world Are challenged by Legends and Open Qualifiers To compete at the richest one-day rodeo event in Western sports history Champions will be crowned Fans will vote for their favorite Cowboy or Cowgirl To compete inside AT&T Stadium Open Qualifiers and Legends of Rodeo Will challenge world champions for their chance to win $1,000,000 Athletes will create unforgettable moments for the sport of our world O Laços da Terra veio até Dallas para conferir as emoções da final do The American Rodeio, um dos maiores rodeios que acontecem aqui nos Estados Unidos. Rodeio completo, aqui você tem laço, berbeque, rodeio em cavalo, rodeio em touro e outras modalidades. E nós temos aqui brasileiros que estão competindo, por isso que a gente veio aqui dar uma bisbilhotada para ver bem de pertinho. O evento, gente, é maravilhoso, é enorme. Nós estamos no AT&T Stadium, é a casa do Dallas Cowboys, um lugar fantástico, uma estrutura maravilhosa e nós vamos mostrar para vocês. É uma competição comprida, viu gente? Começa agora às 3 da tarde e vai até às 8 da noite. Mas vale a pena nós vermos os bastidores, conhecermos como é que é o evento e ver um pouco de montaria por aqui também. Música Música Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui atrás, os rolos de grama artificial que eles usam aqui no estádio para jogar o futebol. O AT&T Stadium surpreende pelo tamanho. Gente, aqui você tem capacidade para 105 mil pessoas sentados. Imagine a quantidade de gente. Fora as galerias, aqui tem shopping, lanchonetes, a estrutura realmente impressiona. E mais o legal é você andar no meio do povo para poder ver os cowboys. Aí sim, para você que gosta do mundo dos cowboys, gosta de sentir essa atmosfera, esse é o lugar. Música Os corredores já estão cheios. Nós estamos aqui para conferir bem de pertinho como é que é a movimentação dos cowboys. Já descobrimos que aqui nos Estados Unidos as pessoas amam o rodeio, amam o laço, amam o team rope, amam o que é relacionado com essa coisa do cavalo. E nesse evento que é o maior do mundo, muitos americanos saem das fazendas de todas as regiões aqui de Dallas para vir assistir. Alguns gostam mais de bull ride, alguns gostam mais de team rope. Mas o negócio do americano aqui nos Estados Unidos é a festa de cowboys. Começou a abertura do The American e os peões estão entrando na arena. Você pode notar que o estádio não está totalmente cheio. Mas por aqui é assim. Começa o evento, daí a poucos minutos isso lota. Aí são mais de 105 mil pessoas. E agora, é hora de ver algumas coisas. E agora, é hora de ver o atlete de 2016 america. E agora, é hora de ver o atlete de 2016 america. E agora, é hora de ver o atlete de 2016 america. E agora, é hora de ver o atlete de 2016 america. E agora, é hora de ver o atlete de 2016 america. Essa foi a primeira parte da matéria, daqui a pouco no segundo bloco eu volto trazendo para vocês as emoções, os pulos, o laço, tudo o que acontece lá nos Estados Unidos. Laços da Terra no Rodeio Internacional The American, oferecimento, balança-tronco-triângulo, o melhor para o seu rebanho, LC Eventos, laticínios coqueiro, queijo-nó churrasqueira. Programa Laços da Terra. Somos uma das maiores cooperativas de crédito do país. O que trouxe a gente para a cooperativa, eu acho que foi a facilidade, a presteza, a rapidez, a eficiência. Um atendimento muito mais próximo. Vale a pena, eu indico para todo mundo. Nosso propósito é aproximar você de suas metas e sonhos. É esse o sentido de crescermos e estarmos juntos. Cicobi Crede Conai. Faça parte. Din Agro Agropecuária. Fundada em 1968, investe constantemente em novas tecnologias para alcançar os melhores resultados no campo. A busca constante pelo aprimoramento na fabricação de seus produtos, pesquisas e a busca por novos mercados atribuem cada vez mais eficiência em seus produtos e excelência à marca. Din Agro. 50 anos inovando com soluções para contribuir com o desenvolvimento da agricultura brasileira. Quando você pensar em transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 70 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434 1818. Olá meus amigos, aqui quem fala é a Juliana Andrade, a violeira. Eu também estou no programa O Aço da Terra. Olha, eu estava doido para encontrar esse rapaz aqui, porque eu estou sabendo várias histórias do Guilherme Marque. Que para começar, aqui ele é sabão. Meu amigo, é um prazer saber que você está aqui nessa final do The American. A gente sabe que é uma responsabilidade, mas você já vem com essa tarimba, com essa bagagem. Como é que fica a sua ansiedade nessas horas aqui, porque aqui o problema é grande. A ansiedade é grande, ainda mais concorrendo a um milhão de dólares. Manda o seu abraço para o Brasil então. Alô Brasilzão, estou com saudade do mês de maio, junho e julho. Estou aí disputando os melhores rodeios no Brasil. Estou com saudade dos meus fãs brasileiros e todo o povo brasileiro. Um abração do Guilherme Marque e fique conosco aí. Valeu! É o Laços da Terra no final do The American Rodeio aqui em Dallas. O Berbeck começou e os cowboys estão afiados aqui na arena. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é da premiação. Aqui se distribui mais de 2 milhões de dólares, mas existem regras. Nas provas normais, o peão pode ganhar até 100 mil dólares. E existem também os top 10. É uma coisa meio assim, tem os novatos e tem os top. Porque esse rodeio é novo, ele tem só 3 anos. E o que é que acontece? Os top 10 não podem concorrer ao prêmio final de 1 milhão de dólares. Mas os novatos sim, os campeões das modalidades no final concorrem a ganhar 1 milhão de dólares. Salvo se algumas modalidades tiverem empate, o prêmio tem que ser rachado. Mas no geral, o evento distribui 2 milhões de dólares. Para o pessoal aqui do Texas, é um bom dinheiro. O que é isso? . 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 Está começando agora as provas do T-Roping. Prova de laço no Brasil é uma modalidade que vem crescendo muito. Aliás, está voltando com muita força. Aqui nos Estados Unidos concorrem muitos campeões mundiais. Agora tem uma coisa, fica ligadinho aí, porque se você piscar, você nem vê a laçada. Nós tivemos média de 4,5 segundos e o recorde até agora é 3,74 segundos. Acredite se quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O The American é tudo isso e muito mais. Vamos trazer para vocês também no Facebook os boletins. Curta a página do Laços da Terra no Facebook. Eu vou fazer um intervalinho, mas daqui a pouco eu volto aqui do AZ Estúdio. Tem moda sertaneja? Tem muita coisa interessante com meu amigo Andrezinho. É daqui a pouco. Fica aí. Laços da Terra no Rodeio Internacional The American. Oferecimento. Balança Tronco Triângulo. O melhor para o seu rebanho. LC Eventos. Laticínios Coqueiro. Queijo Nó Churrasqueira. Estrela Vassouras. Estrela Vassouras. Ano a ano conquistando a confiança de seus clientes e fornecedores. Utilizando matéria-prima de primeira qualidade, sempre preocupada em preservar o meio ambiente. A Estrela Vassouras possui uma linha completa de vassouras, escovas, rodos e utilidades domésticas. Proporcionando sempre o brilho e a limpeza do dia a dia das empresas e residências. Estrela Vassouras. Comprometida com preço, qualidade e variedade em seus produtos. Está na hora de fazer a manutenção do seu carro? Então dê uma passadinha na Recapex. São 20 pontos de atendimento espalhados no interior de São Paulo. Que oferecem qualidade, segurança e economia. Com excelência em produtos e serviços. Na Recapex, você encontra pneus Goodyear para carros, caminhonetes, veículos de carga, agrícola e fora de estrada. Ah, e para você amigo caminhoneiro, a Recapex conta com 3 unidades de reforma de pneus. Entre no site www.recapex.com.br e conheça nossos produtos e serviços. Ou ligue 0800 771 9700. Quando você pensar em transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 70 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434 1818. Laticínio Coqueiros. Queijo para churrasco, feitos especialmente para assar e dourar. Delícias que dão água na boca. Uma linha completa de queijos, temperados, defumados, provolone e o legítimo queijo no mussarela para churrasqueiras. Atendendo churrascarias, restaurantes, bares e mercados. Ligue e faça o seu pedido. 16-3667-1547. Laticínio Coqueiros. Delícias que dão água na boca. Área rural Cajuru. Alô, gente querida. Aqui fala o Léo Canhoto. Oi, aqui é o Robertinho. Nós também estamos e amamos o programa Laços da Terra. Né, Robertinho? Claro. Um beijo. Laços da Terra. Oferecimento. Estrela Vassouras. Gripa Camping e Náutica. Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Agravida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar é de ver dentro do meu. Minha poupilada dilata, me ensina, me alcança, me alcança. O meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim. Que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo o que tem. Igual a você, não há ninguém. O alto astral, me alcança, me alcança, me alcança, me alcança, me alcança. E estamos de volta e como eu disse para vocês, hoje eu estou aqui no Azei Estúdio do meu amigo Andrezinho. Você não conhece o Andrezinho? Esse aqui é o Andrezinho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Gripa. André, que delícia vir aqui. Eu estava com saudade de vir aqui no seu estúdio para cantar umas modas contigo, viu, bicho? Não faltou convite, mas dessa vez você veio. Dessa vez deu certo. A correria, né, Gripa? Eu estou impressionado com a qualidade do que eu vejo aqui. O André sempre. O André está fazendo, tocando com o Juliano César. Ele é um grande músico, viu, gente? Ele toca com o Juliano César. Ele faz... Você faz para vários estúdios. Para quem precisar, né, André? Sim, tenho... Toco com algumas duplas da região, com alguns artistas. No estúdio a gente produz para CDs, DVDs, clipes. O André tem uma abertura de artistas. Eu já vi vários artistas gravando aqui, desde o Juliano César, Lucas e Luan. Tem outros nomes, assim, mas... Jana Lima. Jana Lima, sim. Gravei com o Alex Conrado, uma participação dela. As Vozes do João Bosque e Vinícius. E como é que é esse projeto? Você está com um projeto novo agora. Você tem recebido os amigos do Andrezinha, assim que funciona? Devo começar, talvez, em março, abril. É um projeto Azei Estúdio Recebe. Onde eu recebo a visita dos amigos, cantores, músicos, apresentadores. Para um bate-papo gostoso, descontraído. Para recordar as histórias. E tocar boa música, né? Que coisa boa. Eu acho isso muito legal. Quem quer ver esse tipo de projeto vai poder ver aonde, André? Então, vai estar no meu Facebook, na fanpage e também no canal do YouTube. Do YouTube. Azei Estúdio Recebe. Azei Estúdio Recebe. Como é que é o Facebook aqui do estúdio? O Facebook está como André Bueno. André Bueno. E azei Estúdio André Bueno. Vamos lá. Tem uma moda que eu gosto demais, chamada Menino da Gaita. Bonita, hein? Do Serjão. Vamos nela? Vamos lá. Vamos nela. Três, quatro... Era um rapaz, olhos claros, bem azuis. E caminhar sozinhos, bem-vindos, 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 bem-vindos. É assim que pede amor, boca, boca, sangue, é assim que pede amor, boca, boca, sangue. E caminhar sozinhos, bem-vindos, 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 bem-vindos. Sente que uma lágrima vem o seu rosto molhar, como a chuva que cai. Ouça, lava é a boca, não tá strisca e zoa, é assim que pede amor, boca, boca, sangue. Ouça, lava é a boca, sangue. Ouça, lava é a boca, sangue. Viu, gente? Vocês veem ele no programa do Juliano cantando lá e se quiser levar pra cantar aí com você no seu programa, na sua gravação, quiser gravar com ele, é só vir aqui. Uma coisa que eu vi outro dia, André, eu achei interessantíssimo, cara. Uma banda, parece que eu vi aqui uma coisa, uma chamada no Facebook, uma banda gospel que você fez um trabalho pra eles e já tá com mais de um milhão e meio de visualizações. O que é isso, hein, bicho? No final de 2017, nós gravamos aqui no AZ Studio a banda Central 3, que é uma banda de Ribeirão Preto. E é uma banda maravilhosa. E a música que nós produzimos aqui no AZ Studio tá com mais de um milhão e meio de acesso. Que legal, cara. Tem músicas da banda que tá com mais de quatro milhões. Ó, vamos ver um pedacinho aqui, bota aí. Vamos curtir aí, pessoal. Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Olha, você que quiser entrar em contato, de repente você tá afim de fazer um trabalho aqui com o Andrezinho, eu vou fazer um jabá aqui, viu, gente? Bota o telefone aí, canta aí pra nós, André. O telefone é 16999916410. Ó, eu vou colocar aqui no rodapé. Você, de todo o Brasil, que quiser vir aqui, quiser fazer um trabalho, quiser mais informações, tem o Facebook que é o AZ Studio, né? AZ Studio, barra André Bueno. André Bueno. Ou somente André Bueno. Na fanpage lá, né? Na fanpage. Então tá joia. André, obrigado por receber a gente. Eu que agradeço a visita. Uma delícia estar aqui, cara. Uma delícia. Venha mais vezes. Então, vamos vir sim. E vamos falar tchau pro Brasil, né? Tchau pro Brasil. Semana que vem, nós estamos aqui com as emoções do The American. Fique ligado na nossa fanpage no Facebook, Laços da Terra, que vai ter muitos boletinhos por lá. Deus abençoe a todos e que essa semana seja repleta de realizações. Que Deus realmente esteja aí no seu coração. Vamos falar tchau pro povo, né? Tchau pro Brasil. Adiós! Programa Laços da Terra Oferecimento Cicope Crede Conai Laços da Terra no Rodeio Internacional The American Oferecimento Balança Tronco Triângulo O melhor para o seu rebanho LC Eventos Laticínios Coqueiro Queijo Nó Churrasqueira